E esta é a razão pela qual milhões de brasileiros clamam por mudanças, pois sabem que não estamos condenados a escolher apenas entre duas opções pré-estabelecidas. Estamos diante de uma janela de oportunidade e momento único para o Brasil. A divisão entre direita e esquerda iniciada no período da Revolução Francesa não correspondeu às necessidades da população, gerando distorções e fatos nefastos que têm atravancado o avanço da nação para um tempo de desenvolvimento sustentável e de prosperidade do seu povo. Vejamos bem, ambos os sistemas advindos desta visão dicotômica de mundo. Capitalismo ou socialismo, possuem limitações que impedem o acesso da maioria das pessoas a uma vida digna e com propósito definido. O papel do Estado não pode ser definido simplesmente por questões de ordem métrica e bandeiras ideológicas. Daí a necessidade de uma nova visão do papel do Estado na sociedade, bem como do posicionamento e mentalidade dos cidadãos que o compõem. Não se entenda aqui, inventar a roda, mas sim desenvolver uma nova forma de conduzir e pensar o sistema, livre de rótulos, de divisões infrutíferas e de preconceitos que impedem qualquer dos lados de reconhecer as vantagens e benefícios que o outro oferece. Batizamos esta nova forma de pensar a sociedade e a política de governalismo, pois não queremos carregar os estigmas do passado que se mostraram contraproducentes. O governalismo é baseado na ideia de que cada brasileiro é único e nasceu com a missão de governar a si próprio, sua família e sua esfera de influência. Nesse sentido, o Estado tem o papel fundamental de auxiliar as pessoas a cumprirem sua missão na sociedade. O Estado é piso e não teto. O governalismo considera a individualidade de cada brasileiro, por isso a liberdade, o respeito às diferenças e à tolerância são considerados princípios inarredáveis. Sabemos que cada brasileiro e cada região possui um perfil com necessidades e demandas específicas. Portanto, há a necessidade de descentralização e de ações específicas do Estado com o escopo de permitir o progresso e o avanço das famílias para a próxima fase, destravando milhões de pessoas para o desenvolvimento de seu potencial. Assim, o Estado age como uma força propulsora, com vistas a suplementar e a fomentar, em cada caso específico, as famílias, as categorias e as regiões. Não faz sentido algum, um país que produz alimentos para mais de um bilhão de pessoas ter quase 40 milhões de brasileiros com dificuldades para se alimentar. Para inserir o país na rota do desenvolvimento e da prosperidade, o governalismo possui três colunas que sustentarão e nortearão todas as ações é projetos, a saber, virtualização, empresarização e mudança de mentalidade, VM. 1. O Estado brasileiro deve liderar as mudanças tecnológicas mundiais, portanto, não há lógica em manter uma cultura arcaica e analógica em um mundo conectado e totalmente digitalizado. Existem três tipos de nação, as escravas tecnológicas, as que acompanham a tecnologia, e as que criam tecnologia. O Estado deve adotar as ferramentas tecnológicas mais modernas disponíveis a seu serviço, incentivando e fomentando a adoção de soluções digitais em todas as esferas de governo com o objetivo de atingir a eficiência, que é um dos princípios do serviço público, conforme esculpido em nossa carta magna. Em relação à empresarização, deve-se incentivar a ver empreendedora em Natal. Brasileiro, fornecendo ferramentas necessárias para a geração de emprego e renda. Através de um ambiente de negócios desburocratizado, otimizado e seguro. É imprescindível, neste cenário, que seja trabalhada a mudança de mentalidade do brasileiro, pois o Brasil é o nosso povo. O Brasil são os brasileiros. Assim como ocorreu em várias nações ao longo da história, quando um povo descobre as riquezas escondidas em si mesmo, e começa a se enxergar como governante, a uma explosão de energia capaz de levar o país a outro patamar. Chega de divisões internas. Chega de guerra entre os poderes constituídos. Chega de alimentar a miserabilidade humana com medidas que não levarão as pessoas a mudarem de nível. É tempo de unir a nação para um novo ciclo de prosperidade, ouvindo todos os lados, implementando os melhores projetos com os olhos voltados para o futuro. Em que o governo marçal se diferencia de todos os outros governos já praticados desde a redemocratização para cá. Continua. Pratique o link, like, inscrição e compartilhamento deste trabalho. Bora tocar o terror na terra. Tamo juntos até depois do fim.